Ah, não sou eu não, né? Não, sou eu. Eu já tô aqui, o que eu vou falar mesmo? Como é que vai ser a entrada? Eu já fiz tanto vídeo que eu já tô... Você quer? Faz a sua entrada no canal? Faz! Você faz melhor que eu. Quem falou? Ah, eu? Não. Não, eu sou convidada, tô chegando agora nesse canal. Eu tô aqui com a Ju Faria e a gente tava falando antes de começar a rodar a câmera que a gente tem muitos seguidores em comum e acho que tem vários assuntos pra gente tratar em comum, então é muito bom tá aqui. Eu amei que deu certo esse esse encontro e esse bate-papo. Tá aqui porque ela tá no estúdio do meu canal, né? Eu que tô feliz de estar aqui porque eu tô aqui no seu canal agora. É, mas a gente tá misturada. Eu tava olhando um monte de coisa assim, da minha vida e daí eu tava realmente vendo como a gente tem bastante coisa similar que aconteceu na vida e pensando uma coisa, é superação. Superação é um assunto muito importante, eu acho que é uma coisa que aparece muito na sua vida e nos seus diálogos com o pessoal, que eu acho muito importante isso também, Ju. Você falar bastante sobre isso, as pessoas se sentem mais acho que abraçadas. Em todos os quesitos, né? É, em tudo, né? Eu tô falando realmente tipo assim, de vida. E eu fiquei pensando em você na TV, como é que foi começar? Porque você deve ter superado cada babado pra começar. Até hoje, né? A gente supera, é... quando eu falo em todos os quesitos é porque... é muito louco comparativos, né? Porque se a gente parar pra olhar pro outro, sempre vai ter alguém que que já teve mais facilidade e alguém que teve muito mais dificuldade. Penso muito isso. Então é muito relativo, né? Esse negócio de superação, assim. Nem sei, nem me sinto... Nem sei se superação seria a palavra, porque a vida sempre foi muito generosa comigo, com a minha família é muito especial. E eu sei que você sente a mesma coisa com a sua. É... O que já nos poupa de um tanto de superações e maus bocados que principalmente na infância acho que é o mais difícil, né? Que as pessoas têm que passar. É que se a gente olha, né? O panorama, realmente... Mas não te tira o... Não! O mérito de poder falar que você teve muita luta. O mérito das minhas batalhas e das minhas vitórias. Total, não. Total. E uma coisa que... Quando eu quis trazer o canal também, muito, quando eu tive a ideia do YouTube e tal, que a minha ideia era humanizar. Porque o que eu senti na minha carreira, assim, depois que veio o Snapchat, as pessoas começaram a ouvir mais. Não sei se você sentiu isso também. Mais a minha voz e não... Foi um boom isso. E não ter a imagem, né? Porque na foto, a pessoa pensa de você o que ela quiser, né? Sim. Ah, ela deve ser assim, ela deve ser... Quando elas começaram a me ouvir, puderam entender e se aproximar um pouco mais de quem eu sou. O Snap, eu acredito que foi um divisor de águas. Pra mim foi muito. Porque tem muita gente que cresceu e tem muita gente que estagnou. É. Porque a pessoa pode ser linda, pode ser super estilosa. Se ela não sabe falar e trazer uma realidade pra vida da pessoa... Eu acho que é a verdade mesmo, assim. É o genuíno, é de você... Também já respondi mil vezes, principalmente lá atrás, quando era novidade, o Snap ainda, assim, tipo, ai, qual que é o segredo do sucesso do Snap, não sei o quê. Falei, cara, eu acho que é você se divertir de verdade. E não tentar divertir o outro. Se você estiver falando aquilo ali, se o que está acontecendo é de verdade, vai bater do lado de lá, sabe? Agora, se você estiver fazendo uma coisa tentando bater do lado de lá, já não dá certo. Aí eu comecei a sentir... E o livro depois veio pra me dar a certeza absoluta disso. O quanto era importante o resultado, era muito positivo, e começou a fazer sentido pra mim. Porque até então ali eu perguntava, mas qual que é o sentido? porque essa coisa de influenciadora, também não sei se pra você foi assim, veio... Não foi uma coisa nunca que eu busquei, foi acontecendo. Eu já era apaixonada por tecnologia, mídia social, quando eu vi, na época nem existia essa palavra. Você estava lá influenciando todo mundo. Não tinha essa palavra. E eu ficava, mas qual que é o propósito final disso? Tipo, é a dica do filme, sem tirar o mérito, o valor disso, mas é muito pouco, sabe? A dica da maquiagem é muito legal, mas também pode ajudar muita gente, a autoestima, não sei o quê, mas me faltava alguma coisa. E aí com o livro, o Snap começou as abordagens na rua, e depois com o livro, quando eu fiz a tour, que eu viajei o Brasil com o livro, e conheci, eu vi muitas histórias de seguidoras minhas, eu fui entender, eu falei, é isso, é você entregar a dor e a delícia, do tamanho que ela seja, sem dizer que é maior ou menor, isso tudo que você falou no começo, do que de ninguém, porque todo mundo sente, na dor e na delícia, está todo mundo igual, sabe? Não, eu posso falar, você é muito, você é muito verdadeira, e as pessoas sentem isso, e eu pude perceber, você lembra que a gente fez um trabalho juntas? Lógico. E eu pude perceber o carinho das fãs, porque você está muito inserida na vida delas. Que humaniza a Lu. É importantíssimo isso. E a minha ideia do canal era essa, era de entender o quanto a gente pode sim, fazer a diferença na vida do outro, não mostrando só o perfeito, mostrando também as dificuldades, as pedras todas no caminho, o leão, que cada um do seu jeito tem que matar por dia. Então, quando eu, a diretora do meu canal está ali atrás, para não me deixar mentir, todas as nossas reuniões, o meu gol é sempre assim, vamos humanizar, vamos humanizar o nosso convidado, é pegar uma Cláudia Leite, tipo, vamos mostrar que ela também, tem todas essas dores e delícias. Você não lembra que a Gisele virou e falou um dia, gente, mas eu chego no hotel e eu lavo a minha própria calcinha, oi, eu sou gente. Tipo assim, está todo mundo na mesma. Exato, e além do lavo a minha própria calcinha, tem a solidão do hotel, e tem toda, agora com o livro dela também, que ela botou para fora, o tanto de coisa que ela passou, eu acho que é muito importante, num momento em que a gente vive, tanto assistindo a grama do outro mais verde, o tempo inteiro no Instagram, e está tudo bem, porque as pessoas escolhem mostrar, e tem todo o direito de mostrar. Mas é lógico também, né? É, eu acho que é muito importante também, e eu tomei isso como um gol do meu trabalho, de as pessoas que têm coragem de se expor um pouco mais e tal, às vezes rindo, às vezes não, mas de mostrar a profundeza mesmo, o lado negro, sabe? Tipo, tudo, o bom, mas também o ruim, porque daí quem está lá, vai ver que é com todo mundo, e talvez a ideia é que faça doer menos, sabe? Para quem está do lado de lá. É isso que eu fiz um stories falando de depressão e tal. Eu fiz, eu vi isso. E eu senti isso, eu senti que as pessoas, assim que eu fiz, eu pensei o que você pensou, eu falei, gente, será que eu vou apagar? Vamos falar, eu sei que eu fiquei com medo, de acharem assim, nossa, grande problema, amiga, vai. Tem gente com tão, e tem gente com tão mais problema, mas a partir do momento que você leva, pelo menos a sua realidade, eu só posso levar a minha, você pode levar a sua, a partir do momento que você leva essa realidade, essa dificuldade, e ninguém tem o direito também de apontar o dedo para a dor de ninguém. que as pessoas têm mania de apontar o dedo. É, mas não tem, cada um, assim, só a gente, só cada um sabe, a dor é a delícia de ser o que é total, não tem o direito de apontar o dedo. E se não deu certo, tá tudo certo. É, tudo bem. Tá tudo bem, você começa de novo, eu sinto muito, muito isso. Nunca vi um caso de pessoa que morreu de amor. Não morre? Você não vai morrer. Não morre. Eu falo assim, miga, a gente promete. E se eu não morri, você não vai morrer. Daí a seguidora dá risada, mas é verdade, né? E o problema também tem o tamanho que a gente quer que ele tenha, assim, sabe? Eu acho que, uma outra dica também, falando de, por exemplo, os nãos, como já foram, TV é não o tempo inteiro, tá tudo bem, nunca foi, nunca foi, o ator, ele depende da oportunidade, né? Agora, o livro foi uma coisa que me deixou muito mais nervosa do que fazer teste pra novela, por exemplo, porque o livro... Como você conseguiu colocar seu coração ali no livro? Literalmente, escancarado, escancarado. Eu nem imagino a coragem que você deve ter. O segundo, eu tô começando o segundo agora a escrever. Eu soube, eu ia perguntar, se podia te perguntar disso. Tô começando a escrever agora, mas o primeiro, eu nunca achei que aquilo era bom o suficiente, e aí é um outro exercício que eu convido vocês a fazer, que eu faço o tempo todo também, que é muito difícil, de a gente se dar o valor, porque o nosso valor fica muito na mão do outro o tempo inteiro. A felicidade, você fica entendendo. o meu livro, assim, eu jamais acharia que o meu livro era bom o suficiente pra ser publicado. Eu precisei que minha mãe levasse o esconde de mim pra uma editora, e o editor, a maior editora daqui do Brasil, sentasse comigo e falasse, isso é muito bom, vamos publicar. Porque até então eu ia falar, imagina que isso tem alguma importância literária, nunca vou publicar isso, não sei o que, não sei o que. Então eu acho que a gente também tem muito isso, de deixar na mão do outro. Sabe quando tá saindo toda linda, e vem uma amiga e fala, nossa, mas amiga, mas, é, o cabelo, você ainda vai fazer? Mas a gente tá meio atrasada, amiga, você vai maquiar. Mas, eu quis o cabelo. Daí dá aquela, né, você tá no restaurante assim, depois do comentário da Miri. Ou aqueles namorados, tem os namorados que são bons fazer isso, tipo, essa roupa, é isso mesmo? É de a gente cada vez mais se apropriar, do nosso, tipo, achismo, assim, de se amar mesmo, antes da, tipo, de alguém chegar e falar, a gente que é rainha de ouvir crítica também no Instagram, mas, e esse cabelo, e essa sobrancelha, e esse cabelo? Como é que lida, né? Só ficando muito... Não tenho muito. Você não se acha muito melhor hoje? Eu também não tenho muito, mas quando tem, eu acho que hoje, eu me afeto muito menos do que antes. É, eu acho que a gente vai aprendendo. Acho que a gente me incomoda quando são coisas que fazem algum sentido em algum lugar. Por exemplo, tem coisas que vieram e me abalam. É disso óbvio, né? Tipo assim, se alguém fala... Toda crítica que eu coloco ali na tua feridinha, você fala, ui. Se alguém fala, por exemplo, da minha roupa, isso é uma coisa que nunca vai me abalar. Porque eu já sei que eu gosto de experimentar coisas diferentes, que o meu gosto... Eu não sou a menininha do jeans e camiseta, entendeu? Eu misturo coisas, eu faço coisas diferentes. Eu pintei meu cabelo de rosa ano passado, sei lá. Eu uso unhas coloridas, uma de cada cor. Uma de cada cor. Então, e eu sou muito convicta e confio muito no que funciona pra mim e do jeito que eu me visto. Isso não me abala. Isso é maravilhoso. Agora, se vem alguém numa época que você sabe que, sei lá, sei lá, eu sei que mandei mal numa entrevista, por exemplo. Tipo, falei muito, eu falo muito, Aí falei, 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 falei. Aí nos comentários vem aquela coisa assim, porra, você não deixou o convidado de falar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E faz sentido. daí você pensou, aí eu fico arrasada, aí eu fico arrasada, aí eu combino sinais pra Raquel me fazer. Já melhorei muito, faz anos que você não me dá sinais, hein? Mas no começo do canal, toda entrevista ela fazia umas coisas assim, tipo, cala a boca, deixa o convidado falar. Então, quando são críticas que eu sei que eu tô... Dói mais, mas isso acho que é com todo mundo, né? Mas na verdade, você caminhou muito, não é que é com todo mundo. pensando bem, eu aos 15 anos, ia me ofender se me falassem que eu tava vestida de um jeito estranho. Hoje em dia, eu levo mais, tipo, beleza, não gostou, é só uma roupa. Eu já tenho roupa que eu ponho. Tem roupa que eu ponho já sabendo, já falo, foi dada a largada. É, mas é só uma roupa, você tatuou aquilo? Não tatuou, você vai tirar uma, você vai estar com outra. Não, e você gosta, o importante é esse. O importante é você não mudar. E se você não gostar daqui a dois anos? Tudo bem. Era só uma roupa, né? Mas o princípio, a chave de tudo é você nunca mudar a sua própria percepção de si pelos olhos dos outros, entendeu? É você confiar, tipo, muito, assim, profundamente na sua percepção. Mas você é uma mulher maravilhosa. olha quem falou. Sempre foi, mas assim, é muito bacana ver o seu crescimento e o quanto você consegue levar isso pras pessoas, porque deve ajudar muita gente, com certeza. Eu pude ver o carinho das suas fãs com você, é muito grande. E eu percebo que as pessoas, elas só têm carinho quando você conseguiu dar a mão pra ela, né? Carinho pra uma pessoa que ela não conhece, é quando você realmente ajudou. Você ajudou ela em alguma coisa. Então é muito bacana isso. Eu acho que o nosso trabalho, assim, se a gente for procurar um propósito nele, que é aquilo que eu tava falando no começo do vídeo, no final das contas, pra validar, assim, né, de uma profissão nossa que no começo foi tão recriminada e até hoje, assim, ainda tem gente que... vira e mexe tem os comentários, tipo, ai, mas... E normal. O que é isso? E normal também, porque ninguém... É uma coisa nova e tal e tudo mais, mas eu acho que, assim, o tempo todo quando eu vejo, ou quando eu mesma questiono, porque já questionei, como eu tava falando aqui, algumas vezes, eu paro e penso, cara, é companhia que a gente faz. Sim. É troca e que ela... E essa companhia e essa troca, ela pode ser muito mais profunda e, de fato, fazer diferença na vida de muita gente, que foi o que... Esse deveria ser o objetivo de toda... O meu... O meu gol maior é esse, assim. A minha vontade de escrever o segundo livro muito mais é pra fazer tour com ele e conhecer mais, né, das meninas e meninos que eu conheci no Brasil e ouvir as histórias e, de fato, assim, a gente pode transformar mesmo, assim, a gente tem essa oportunidade de se comunicar com tanta gente e a responsabilidade que eu acho que é mérito, né, construído nosso de tanto tempo, de ter a confiança dessas pessoas. Então, é muita responsa e, ao mesmo tempo, eu sou muito grata, Então, eu acho que é olhar com mais amor também pro nosso ofício, não a gente, porque a gente gosta do que faz, mas quem vê de fora, assim, acho que aos poucos as pessoas vão entendendo isso e... E tudo bem, se a pessoa não influencia você, mas entenda que ela tá influenciando, de repente, outras pessoas. Lógico que você olha umas pessoas, você fala assim, gente, mas ela tá influenciando por uma coisa que não é tão legal e daí você fica, nossa, quanta influenciadora que tem e as pessoas não têm muita responsabilidade, mas tem muita gente que tá fazendo e que tá fazendo direito, que tá fazendo com responsabilidade, que tem um carinho pra quem tá do outro lado, né? Ah, é, sim. Não, aí eu já também nem sei, porque hoje em dia, assim, influenciar qualquer um pode. se você tem um Instagram em casa, você já tá influenciando alguém, pode ser a sua família, o seu grupo de amigos, quem tem o Instagram aberto, automaticamente já tem o poder de influenciar quem quiser. Ai, eu amei! Tem vídeo com a Lu lá no meu canal também, com a Lu e com a Mar. É, a gente tá fazendo várias trocas agora. Colab. Quero você de novo aqui. Colab. Porque é no meu canal, mas no ambiente dela. Quando você quiser. Então no próximo a gente vai no seu ambiente. Tá, pode ir na minha casa, ver o Antônio. E a gente grava. Ai, por favor! Só assim eu vou conseguir uma data com ela. Por favor, eu nunca te pedi nada. Fechados, vai comer pão de queijo com ele. Nossa, quando? É que eu vou pra Bahia amanhã. Eu vou passar uma semana fora, mas depois a gente vai combinar. Na Bahia? Eu gosto há pouco da Bahia. Eu ia te perguntar várias coisas, mas uma delas é o melhor lugar do mundo. É Caraíba, né? Caraíba e Nova York. Eu tenho os dois aqui. Ah, é. Você ama Nova York também. São meus dois lugares no mundo, Caraíba e Nova York. É que eu falo pra caramba, eu nem deixo a pessoa fazer a própria entrevista dela. Não, mas é muito bom, porque você levou pra um lugar muito mais interessante do que eu ia levar. É? É, lógico. Como você sabe? Porque eu sei pra onde eu ia ser a pergunta que eu ia fazer. Ficou muito melhor, ficou mais profundo, muito bacana. com mais responsa. Ah, então tá bom. É. Melhor a gente influenciar dessa maneira. Sim. Mas Caraíba e Nova York, então. Caraíba e Nova York. E outra, e a gente influenciar também mulheres que se apoiam e se querem bem e torcem uma pra outra, entendeu? Tem que ter. Tenham isso. Tanto de mulherão da porra aí, criando encrenca. Quando a sua amiga aparecer arrumada, você fala que ela tá linda e você não olha pro boy da vida, gente. Não, se você não achar que tá linda e ela tiver chance de trocar... Não, mas sabe quando a amiga tá bonita e a outra fala... Sei, sei. Então, pior é quando... Então, quando não dá mais pra trocar. Não é legal. Não fala, porque ela não vai poder ficar pelada. É. Entendeu? Então não fala. Mas se dá pra trocar ainda, se ela tá em casa, você pode dar a sua opinião. Mas aquele toque, né? É. Básico. A gente tem que se apoiar, gente. Muito. Porque juntas a gente vai, ó... Longe. Muito mais longe. Obrigada. Beijo, gente. Adorei. Beijos. Deem like, comentem. Manda pros amigos. Pestam pra Ju voltar aqui. Sim. Lá na minha casa, no caso, com o Antônio. E vem assistir a Lu lá no meu canal também. Beijo. Beijo. Beijo.